Medo de lutar. Algumas pessoas têm esse medo, que seja antes da competição, que seja na defesa pessoal. Como você pode vencer esse medo? Saudações, dragões, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pra você que não me conhece, eu sou o Flávio da Família Onça e seja bem-vindo ao Dragão Eterno. Você tá lá pronto pra sua competição, pra sua luta? Ou então tem uma situação que você precisa se defender, suas mãos ficam trêmulas, parece que você perde a força e que você esquece todo o seu treinamento. Como você pode vencer esse medo? Eu vou dar aqui pra vocês três métodos que vão te ajudar a vencer esse medo. E a primeira coisa é, primeiro, o treinamento da aplicação. Você repetir essa aplicação diversas vezes. Não tem problema você treinar com a pessoa sendo estacionada, ela te ajudando, mas isso é o primeiro passo. Muita gente critica esse tipo de treino, mas ele funciona bem pra você criar, primeiro, uma memória muscular. Depois, sim, de tanto repetir esse trabalho, você já pode fazer um teste de pressão, em que o oponente reage à sua aplicação. Ele vai te dar um soco, ele vai te dar um empurrão, e você se desvencilha desse ataque com a sua aplicação, e vai treinando assim. Cada vez você vai deixando a coisa mais realística. Mas não precisa começar já num real. Com o tempo, você vai ganhando confiança em cima da sua técnica. O segundo método é a simulação. Que seja pra competição, que seja pra defesa pessoal, você tem que criar um cenário parecido com a situação que você vai enfrentar. É uma competição, 4 rounds, 2 minutos. Faz uma simulação com seus colegas de treino. Utiliza as mesmas regras. Testa o que você treinou nessa simulação. Porque quando chegar no dia da competição, é só você repetir o que você andou treinando. No caso de defesa pessoal, vai treinar diversos cenários que possam acontecer. É uma pessoa que chega gritando, é uma pessoa que chega mais pertinho, vai simular isso com seus colegas de treino. Faz a coisa o mais perto do real possível, e vai repetir esse cenário diversas vezes. E isso vai treinar a sua mente pra quando, por acaso, essa situação acontecer, você saber como lidar, e seu corpo já tá acostumado com aquela situação. Então vamos para o terceiro método, que é a meditação e o Qigong. Um dos motivos da mão ficar tremula, as pernas ficarem bambas, é a descarga de adrenalina que ocorre. Então você tem que controlar o seu nervosismo e a ansiedade. E controlar a respiração vai te ajudar nisso. E justamente o treino de meditação, o Qigong, vai acalmar sua mente, e vai fazer com que você trabalhe a sua respiração em momentos mais críticos. Que seja na competição, que seja na defesa pessoal. E é por isso que tantos lutadores de artes marciais praticam meditação e Qigong. Você já passou por alguma situação em que você ficou nervoso? Comenta aqui. E como estamos de ano novo, nós temos uma nova promoção para o nosso Kung Fu 2023. Você terá 30% de desconto no nosso treinamento Kung Fu Wing Chun. Pra você que não tem uma academia por perto ou não tem tempo para treinar, ele é perfeito para você. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E pessoal, esses vídeos dão muito trabalho para fazer. Requer tempo, edição. E o AdSense não paga nem a conta de luz. Então se você quer contribuir com o canal, quer que ele continue tendo mais vídeos, quer que eu traga mais assuntos para vocês, eu vou deixar também o link da vaquinha, que você pode contribuir aqui com o canal para que ele continue vivo e que eu continue ajudando vocês. Isso vai me ajudar bastante. Se não vai te fazer faltar R$1, R$5, R$10, então vai em frente. Se não puder, pelo menos compartilhe o link que também já ajuda bastante. Como sempre, eu tenho a agradecer a vocês pela audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, Jan.